Olá, eu sou o Banzai, bem-vindo ao Banzai Games. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe. Estamos aqui com Sons of Valhalla, um dos games bem esperados por mim esse ano. Ainda não tem a data, eles disponibilizaram uma demo pra pessoa jogar, né? E vamos fazer a primeira impressão agora dessa demo. Não tá em português? Não tem inglês e alemão. É qual que é a dele, né? Ele me lembra a Kingdall Newland. Kingdall Newland. Oh my God! Me selvaram, olha! O que é que ele me levou para o Inglaterra, e que ele levou muitos escravos com ele. Ela ainda está vivo. Eu posso sentir isso. Brother, nós moramos hoje. Você não vai ouvir de mim por um tempo. Eu vou encontrar a Valhalla, e ele vai pagar o que ele fez para o pai, e os povos da nossa cidade. Ele vai pagar por toda a vida que ele levou com dor e sofrimento. Eu te prometo. O que é que ele levou? É legal. O que é que ele levou? Caramba, mano, o que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Coloca, coloca isso aí. Oh meu Deus, nós dois sobrevivemos? Sim, sim, sim. Boa sorte. Uau, C Rotation. Ah, ele comeu. Deixa eu ver. E? F. F é a flecha. C é a comida, tá? Oh meu Deus. Opa. P. 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 e as comidas que legal parece que e agora você tá fazendo o que você tá fazendo o melhor E aí E aí E aí é controle aqui e aí ó e aí ó e não pula Meu lord Meu lord Meu lord F Ué Não abre Será que é um pequeno bug já? Ah Eu não entendi, véi Vou dar uma Já estamos bugados Ui Pra fazer isso, né? Ah Fecha Como é que eu vou abrir isso aqui? Vai isso aqui E os botões aqui O jogo não fala nada, né? Que bom que a gente já vê, né? Bloqueia Comanda Use Rotation Vite com o ataque Left Button Aham O F, ó Range Attack Comando C Use Rotation Ui, pra ter agir, né? Ó Tá interagindo Eu não sei por quê Por quê Por quê É Por quê Ó Que da hora, véi Os comandos que se dá pros caras Mano, não tá dando pra... Ó Ai, cara É O tutorial dele tá um pouco bugado, né? Vamos continuar Os carinha ali, ó Tá bugado Isso mesmo Então skipem o tutorial Nossa Nossa Intergate Nossa Ó Ó Repair Lord, my lord Building Building Nossa, aqui você constrói tudo, ó Ó Ó Cut Você constrói tudo, ó Fescut Você pode fazer isso aqui Meu amigo Economia Economia Melee Fique dash Economia, ó Minions, ó Zona desse, vai Ah Ó Ó Aqui você Baga de comida Lá, lá O cara Lá, lá Lá, lá 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 Aqui, ó Upgrade speed Incrível produção de speed Lá Legal Skills Aqui, ó Você pode fazer o que? Pode fazer aqui, ó Ó Ranger aqui, ó Ali dos Rangers Aí você pode colocar o que? Mais flecha, né? Mais flechas aqui Pá, 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 pá Merda Duca me pegaram vivo Ok É? Oh my God Estou rico Estou saqueando tudo Help, help, help Caraca, velho Isso aí Faz arqueira aí Faz uma desse aqui Ah, e você vai construindo Por exemplo Você vai fazer Os bagulho aqui Eu ganhei mais outro bagulho, ó Posso fazer Economia, ó Milia Se eu estou no Ranger, né? Posso fazer isso aqui, ó Tá ligado? É gate Pode fazer um gate aqui Caraca, interessante, mano Fazendo isso aqui, ó Você faz os upgrades Ah, agora dá pra fazer aquele negócio Cadê? Ataca Eu posso fazer isso aqui, ó Segue-me Fale, fale-me eu tô dominando tudo aqui, deixa eu ver olá 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 olá, fizemos a nova base esse mesmo, esse é nosso agora, veja aí brother, follow me, follow me, follow me, follow me t guest! t guest! conhec'me, follow me, follow me! me, follow me, follow me, follow me Ah! Não vai... Boa! Chakang is... ... dead! But... But... E aí e aí e aí e aí e aí e aí o caramba o que o que bem-vindo o eu vou apertar um som e aí e aí e aí oi 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 você tá de brincadeira comigo né E aí E aí E aí Sacanagem comigo, né, fi? Tá vendo, mano? Tá legal? Nossa, não acredito. F***, f***! F***, f***, f***! F***, f***! F***, f***! F***, f***! 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 F***, f***! F***, f***! F***, f***! Oh meu Deus Skims Brothers Conseguimos Ei, 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 ei Faz o que? Intergate Ah Cara, a ideia do jogo é muito boa, mano Follow me Eles pegs aqui? Faz o que? 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 Retruíte! Retruíte! Oh my God! Brothers! Tá foda, brothers, tá foda. Let's go! Ok. Retruíte! Ó, comidinha. Que legal, véi. Comida. Vai fazer o quê? Upgrade. Ah! Storage, aumenta o storage, ó. Cara, que interessante esse jogo aqui. Gostando, hein? Kingdom of the Land. Era... 8 action, assim. Só você colocar os bichinhos lá. Esse daqui não, você vai. Caraca, que da hora, véi. Preciso de cut, preciso de peixe, ó. Peixe, ó. Ah! 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 Ah? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entendi e você pode vir recuperar 700 mil repair Você vem aqui, ó Pode fazer o que? Igreja de arma Angel, madura Interessante Ó Caramba, véi Legal, véi Você fez um upgrade, hein? Faz um upgrade de comida Tem um skin aqui Pode fazer o que? Mais Vai cortar mais Aqui tem o que? Vai fazer uma build aqui, ó Ó E É Uau Só que precisa de peixe E bagulha, ó Pena Peixe Aí você tem que fazer o upgrade daqui, né? Fim Peraí, peraí Fazer upgrade Preciso de 4 mil Madeiras Não, 4.500 Bagulho e 4.500 ali, ó Legal, repair Puc Puc Estão aqui, brothers Aqui, ó Fishman Sapados, nunca Ó, fishman aqui, ó Ah Storage Speed Storage Storage aqui, ó Aumenta Vai pra Aumentar mais 50, né? 50 Então, de 300 vai pra 350 Hum Realmente, quer ver? Ó Realmente Isso Velocidade, tá? E se quiser fazer upgrade aqui não dá São 4.500, né? 4.75 Florejo e mais 100 Fazer mais um aqui Comida Ha 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 Obrigado A managem é papo Mano, que legal, véi Só preciso de gold, né? Vai fazer aqui, ó Enter E Ó É Fishman Aqui, ó Militares Vai dar upgrade aqui Fishman Aumenta mais fishman O pescador, né? Cadê? Biggrade, ó Uau Hum Bicho, ele é para build Parou Caraca, que interessante esse game Mas... Já tá bom o videozinho Primeira impressão legalzinha nele Gostei demais Mas... É isso mesmo que eu esperava 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 e... Ver o lançamento, né? Mas gostei da demo É isso que eu esperava Achei legal Espero ter gostado Essa é a primeira impressão Nos game Parece muito New England E da Newland Mas com as coisinhas diferentes Então se você gostou Deixa o like Se não for inscrito Se inscreva E até a próxima Falou